Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Raio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de jogos que tem um bom potencial e que estão previstos para sair ainda em 2022. E o melhor de tudo, que são jogos 0800 gratuitos para você ficar de olho aí. Vamos comentar sobre esses joguinhos, muitos são bem interessantes, são bem bonitinhos graficamente e podem ter um bom potencial. Espero que não se estraguem com práticas excessivas de monetização, como alguns jogos grátis se estragam. Mas fica de olho no vídeo aí, que tá brabo. Então hoje a gente vai começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, seguir o nosso grupo de promoções para você conseguir sempre o melhor preço em consoles, acessórios, jogos, celulares, blá 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 blá. No zap, no telegram, tamo lá, acessei o primeiro link. Deixa o seu like, compartilha com os amigos esse vídeo e vem comigo pro vídeo. Nós temos um jogo que vai sair, além pros mobiles, vai sair pro PC também, que é o Gangster New York. Esse jogo, né, você está vendo aí, o que que ele te lembra? Obviamente que um GTAzão da vida. Sim, é um jogo altamente inspirado em GTA, desenvolvido pra Gameloft, que já é bem conhecida no ramo de desenvolvimento de jogos pra celular. E esse jogo, cara, ele tá muito bonito, tá? Tanto pro PC, tanto pros celulares, que mostra que realmente, né, a evolução dos jogos dos celulares tá bem ali, rápida. E eles estão conseguindo fazer jogos muito bonitos pra ambas as plataformas. O jogo, ele é bem parecido mesmo, você tem as missões ali que você vai fazendo, né, a lá GTA, tem o mapa que parece bastante. Tem o free roaming ali, você pode andar pela cidade fazendo as suas bagunças, fazendo o que você quer. É meio sandbox ali, bem exploração mesmo. O legal desse jogo é que ele é bem focado também no multiplayer diferente do GTA, né, que o GTA básico que você tá lá andando na cidade é tudo em PC, não. Você vai encontrar diversos jogadores também fazendo outras bagunças, que ele relembra também o GTA Online e o RP ali da vida, tá? Então, é um jogo muito interessante. Graficamente também ele tá bem bonitinho. Você pode jogar em coop, você pode ter vários carros, armas, acessórios. É um jogo levemente mais futurista que o GTA, o que lembra até vagamente um pouco o próprio What's Dogs. Então, é um jogo que pra quem curte esse tema e pra quem não quer ficar até 2048 esperando o GTA VI, pode ser uma pedida, né, pra poder passar o tempo aí. E nós temos aqui o Undecember, que é um jogo hack and slash de RPG de ação, com visão isométrica, bem inspirado no Diablo também. Aqui conta sobre o nascimento da cidade maligna, né, das trevas aí. E aí surgiu a luz e deu origem a 12 seres divinos. Esses 12 seres ali se uniram, uniram seus poderes pra poder viver pacificamente ali. E deu mais ou menos origem ali à cidade, ao mito da cidade do jogo. É um jogo de hack and slash com diversas habilidades, itens pra você equipar, evolução de personagem. Esse RPGzão, bem nesse estilo, graficamente também, né, os efeitos visuais dele são bem bonitinhos. Você pode customizar a aparência de personagem, customizar suas habilidades, equipamento, estilo de jogo. Você tem ali, força, destreza, blá blá blá, né, meio ala Mu, que jogou Mu aí há anos, milhares de anos atrás, tá ligado? Tem vários inimigos na tela, tem jogador versus jogador, tem conteúdo de co-op. É um jogo bem completinho desse gênero. Espero que não faça o mesmo erro de Diablo Immortal e que possa ser um jogo que pegue esses fãs de Diablo Immortal que ficaram insatisfeitos. Porque ele, você vê na gameplay, ele é bem bonito, estilo Diablo Immortal mesmo, ou até mais bonito. No estilo gráfico, pelo menos, tá? Então, o Undecember é um das pedidas aí que tá sendo lançado pra este ano, se tudo der certo. A gente sabe que Battlefield 2042 não foi um dos melhores jogos, talvez um dos piores Battlefield de todos, né, devido a alguns problemas de desenvolvimento. Porém, quando o negócio é feito com amor e carinho, tem chances dele ser bem melhor. E é o que o Ark Riders aparenta ser. Não, ele não é desenvolvido pela EA e sim por veteranos da DICE, que são os mesmos desenvolvedores de Battlefield. E aqui eles decidiram fazer um jogo cooperativo de tiro e terceira pessoa, onde você tem um esquadrão, que são os esquadrões de Raiders, né, e você se une pra derrotar esses inimigos que são inimigos que vêm do céu ali, né, parece que vêm ali da atmosfera mesmo. E você precisa derrotá-los. O jogo é bem de ação frenética, os gráficos desse jogo estão muito bonitos, estão lindo de se ver, e o combate parece bem divertido também. É um co-op que se souber aprender o jogador, tem tudo pra ser um jogo gratuito, excelente e visualmente maravilhoso. Vamos torcer pra esse aqui, até porque é um estúdio composto por pessoas que têm um bom conhecimento da indústria. Então, tem boas chances disso aqui dar certo. Embora não seja a regra, né, porque tem vários jogos com veteranos que não era muito bom. Mas, né, visualmente, olhando as gameplays, ele parece um jogo muito bem feitinho. Vamos torcer para que sim. E nós temos o jogo que tá sendo chamado daí do novo concorrente, o novo competidor do Genshin Impact, que é o Tower of Fantasy. Um jogo desenvolvido no Real Engine 4. E, assim, né, o Genshin é a inspiração da inspiração do Breath of the Wild e esse aqui é a inspiração da inspiração da inspiração do Genshin. É muito parecido, tá? Os menus são muito parecidos, alguns sistemas são muito parecidos, o combate é um tanto parecido. E, enfim, né, barra de estamina, essas coisas, planar, entre aspas, voar com o mini-drone. É um jogo bem parecido e atrai muitos jogadores que já jogam Genshin pra jogar esse aqui como um jogo secundário, como um jogo primário mesmo. E o estilo artístico dele, cartunzão ali, é bem parecido também. É muito bonito o jogo, tá? O que também eu acho que é o que mais chama atenção nele inicialmente é a sua beleza gráfica. O jogo possui um combate de ação e também é um sistema gacha, assim como o Genshin. Mas pelo que eu vi, né, ele teve um beta, eu não cheguei a jogar, mas pelo que eu vi parece que vai ser o sistema dele em relacionado às armas e alguns acessórios. E não há personagens como são em muitos gachas ou é, obviamente, no Genshin Impact. Então isso daí é um diferencial no jogo, mas ainda assim você vai depender daquela sorte, vai ter aquele sistema, né, de porcentagens que você pode conseguir, o SSR, né, que são as mais poderosas e por aí vai. É esse sistema que pra quem é jogador gacha está acostumado, infelizmente, tem que lidar. Mas é um jogo muito interessante e que é bem esperado pelo público de jogos de anime e pelos jogadores aí também do Genshinzão da vida. E por último, não menos importante, nós temos um jogo que é um tanto uma surpresa, ele ser 0800, que é o Overwatch 2, que muitos especulavam que seria um jogo que não seria gratuito, né, por causa do primeiro jogo e blá 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 blá. Mas como o primeiro jogo foi perdendo muitos jogadores, eu acho que essa foi a melhor estratégia dos caras em lançar o jogo gratuito. E aqui a gente tem o Overwatch 2, que é a sequência que é bem parecida com o primeiro jogo. É como se fosse o primeiro jogo ficando de graça com uma mega expansão, sabe, que vai vir vários heróis diferentes, vários eu acho, né, mas vem vários mapas, teve alterações em heróis já clássicos do jogo. E agora, adições de mais outros heróis. Pra quem nunca jogou Overwatch, é basicamente um jogo que possui alguns modos de jogo, personagens com habilidades totalmente diferentes e papéis diferentes, tanque, DPS e por aí vai. E suportes, e a gente tem também os mapas aí que suportam modos de jogos específicos, por levar um carrinho, blá blá blá, né, ou tomar pontos. É bem nessa pegada aí, em primeira pessoa. E aqui a gente vai ter, né, além disso, os seis novos mapas, vai ter o fim das lootboxes do jogo, será outra forma, mas terão ainda as skins, passe de batalha, vai ter um novo modo de jogo também. Enfim, o jogo tá sendo bem reformulado, uma expansão do primeiro, só que pelo menos tá sendo de graça, o que foi, pra mim, uma ótima decisão da empresa. Eu curto muito Overwatch, os personagens são muito legais, a dublagem é muito boa, então espero que também esse jogo dê certo novamente, porque ele deu certo no passado e não souberam aproveitar esse sucesso todo que ele teve. Enfim, meus queridos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, grande beijo, grande abraço, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos, um beijo no popô e tchau!